E tá mandando esse olhinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco Já teve a sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer, brincar que eu vou Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem cê Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Cê quer ver eu trair meu bem Igual você tem cê Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem cê Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem cê E tá mandando esse olhinho por quê? E tá mandando esse olhinho por quê? Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco Já teve a sua oportunidade e não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer, brincar que eu vou Cê quer pôr meu namoro em risco Cê quer ver eu trair meu bem Nanani nem vem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem cê Cê quer pôr meu namoro em risco Cê quer pôr meu namoro em risco Nanani nem vem Nanani nem vem Igual ela só uma Igual você tem cê Sucesso! Sucesso! Uh! Marlos Vila! Ui papai